E a pecuária leiteira tem passado por transformações ao longo do tempo. Mas, de uns tempos pra cá, o maior problema é mão de obra. A produção leiteira é tradicional dentro da pecuária. Quase todas as propriedades realizam ordenha, seja para consumo próprio ou para fins comerciais. Com a industrialização e a mecanização do campo, o trabalho ganhou agilidade. Mas a mão de obra é hoje o principal problema. Então, hoje a mão de obra qualificada para se trabalhar com os rebanhos é melhorado geneticamente. Propriedades hoje aí com bastante tecnificada, com ordenhas mecânicas, ordenha automatizada. Então, com isso, eu acho que começou a ficar um pouco escassa a mão de obra preparada para essas mudanças. Para quem trabalha com leite, o dia começa bem cedo. Muitos produtores procuram por casais para o trabalho, já que as mulheres conseguem desempenhar algumas atividades com mais eficiência que os homens. Em muitos casos, o salário oferecido é superior ao de outras funções dentro da mesma propriedade. Hoje a atividade leiteira não remunera mal. Ela emprega o casal, não só o homem, principalmente porque a mulher tem suas vantagens para trabalhar na ordenha. Ela é acostumada com limpeza, com aceio. Então, na parte da limpeza de equipamentos, a mulher tem se superado até o homem. A mulher é calma, é tranquila. Então, é uma grande vantagem. A pecuária leiteira já não é a mesma de anos atrás. Antes, o trabalho era todo manual. Hoje, modernas máquinas fazem todo o serviço de ordenha. Segundo os produtores, a mecanização desse processo fez com que muitos trabalhadores migrassem para outras atividades. As indústrias estão cada vez mais exigentes com relação à qualidade do produto, obrigando o produtor a profissionalizar a atividade. Em algumas fazendas, os trabalhadores já recebem até parte dos resultados financeiros do leite. O produtor não vê o trabalhador apenas como funcionário, e sim como parceiro do negócio. Para Ricardo Pérez, as exigências da profissão têm tirado a mão de obra do campo. A mão de obra em si está escassa devido à não-sucessão. Os filhos de ordenhadores estão vindo para a rua, estão arrumando outro trabalho e estão saindo. Então, isso se torna mais escasso ainda para hoje, para o amanhã e para o futuro. O obstáculo que a gente encontra na atividade leiteira é a mão de obra. Inclusive, a gente tem trazido funcionários de outros estados para poder trabalhar com a gente. Tem vindo sempre os meninos lá da Bahia, porque aqui na região a gente não acha complicado, é muito difícil. Na realidade, o Brasil vive o apagão de mão de obras em todos os setores. A pecuária, a agricultura, enfim, o comércio, a prestação de serviços. E hoje ainda tem um detalhe, o trabalhador rural, ele precisa ter sim grau de escolaridade, ele precisa ter conhecimento mínimo de informática, porque tudo é muito tecnológico. Vai lá para lidar com o gado, tem os equipamentos e tudo isso tem dificultado, sem contar a quantidade de informações que a cidade oferece, que não mais não atrai lá no campo para que o produtor permaneça lá com a sua família.